É o seguinte, pessoal, nós vamos passar muito rápido. Aqui nós temos o nosso amigo de Jundiaí, o Silas Feitova. Ele vai dar uma palavra rápida e o ato segue. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde a todos vocês brasileiros. Nós viemos às ruas hoje para deixar muito claro aos congressistas que nós não vamos de maneira nenhuma permitir que o nosso presidente, o primeiro presidente da história republicana brasileira que foi eleito sem o colunho dos políticos, que não foi fruto do colunho do mercado financeiro e muito menos do estábulo, Jundiaí. Bolsonaro foi eleito pelo povo brasileiro e nós não vamos permitir que ele seja sabotado. Não vamos permitir que o seu governo seja encurralado porque quem o elegeu foi o povo e quem vai manter esse presidente já será o povo também. Eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um ato de desagravo e uma homenagem pública a um dos personagens mais importantes deste país que está sendo atacado pela mídia covardemente ao professor Olavo de Carvalho. Bolsonaro, esse homem merece o nosso respeito, a nossa consideração. Ele está sendo leal ao nosso presidente. E eu quero terminar dizendo aos senhores e senhoras nós voltaremos às ruas tantas vezes foram em nossas telhas para defender o nosso presidente. Fiquem com Deus, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.